Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera! Eu sou a Ana Paula, la tua enseñante di italiano sul web. Eu sou a Ana Paula, eu sou professora de italiano aqui na internet. E nós estamos agora prestes a começar um evento maravilhoso, que será o evento Vita em Festa, que é o evento em que eu vou te dar atalhos para que você aprenda italiano de verdade, naturalmente, e mais rapidamente, com respeito a outros modos de se aprender italiano. Para quê? Para que você possa realizar todos os seus sonhos com relação à língua, seja o sonho de viver na Itália, por exemplo, como de viver a Itália, mesmo estando no Brasil, de entrar na cultura italiana, na língua italiana. Então, se inscreva no evento italiagonapaua.eu. É grátis e, atenção, é secreto. Não estará nem nenhuma plataforma aqui aberta. Somente os inscritos poderão obter todo o material do evento e experimentar na prática, em si mesmo, os benefícios de se aprender italiano assim, dessa forma natural. Vai ter muito conteúdo, muita coisa boa por lá. Então, eu te espero lá no evento. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver os 10 verbos mais utilizados em italiano. Então, vamos lá? E na décima posição está o verbo stare. Está o stare. Isso mesmo, é o estar em italiano. Vamos ver aqui na tela alguns exemplos com o stare. Exemplinho clássico. Olha aqui, ó. Come stai? Come stai? Como você está? É perguntinha clássica quando você encontra alguém. Aqui, eu estou falando diretamente com tu. Com você, né? Stai. Ou seja, eu tenho uma certa intimidade. Eu te chamo por tu e não por senhora. Então, é come stai? Resposta. Sto bene. Grazie. Então, pergunta. Stai. Tu stai? Resposta. Io sto. Sto bene. Grazie. Um outro exemplo. Maria Grazie sta studiando. Então, io sto. Olha aqui. Io sto. Tu stai. Elei. Ou lui. Ela ou ele. Stai. Maria Grazie sta studiando. Então, olha só. Três diferentes usos desse verbo estar em língua italiana. Come stai? Né? Pergunta. Sto bene. Grazie. Quando você está falando sobre uma condição momentânea. Sto bene. E juntamente com o verbo. Qual verbo? No gerúndio. Ou seja, aquela sensação de continuidade. Naquele momento, a Maria Grazie sta estudando. Maria Grazie sta studiando. Outros verbos no gerúndio. Você consegue me dar algum exemplo? Que verbos você conhece de língua italiana? Coloca aqui. Como se você estivesse fazendo aquilo. Pensa num verbo que você conhece e coloca. Sto mangiando. Sto bevendo. Sto leggendo. Sto guardando una lezione. E por aí vai. Il nono verbo più usato em língua italiana é il verbo dare. O verbo dar. Isto é na nona posição entre os verbos mais usados na língua italiana. Então, vamos aos exemplos do verbo dare. Verbo dare. Então, aqui, ó. Estou falando de io. Io do presente. Io do tanque bati ai miei filli. Io do tanque bati ai miei filli. Eu dou tantos beijos nos meus filhos. Ou, olha aqui. Isso daqui, ó. Eu vou pedir alguma coisa pra você. Vou pedir o seu número de telefone. Falando com tu diretamente, como é que eu digo? Dami il tuo número di telefono. Tradução literal. Demi o seu número de telefono. Dami il tuo número di telefono. Um outro exemplo agora com lui. Ele. Então, olha aqui, ó. Luigi dà atenzione a tutti. Luigi dà atenzione a tutti. Então, nós vimos, na nona posição, nós temos o verbo dare. Então, é io do, tu dai, lui da. Al'octavo posto, abbiamo il verbo dovere. Na oitava posição, nós temos o verbo dovere, que é dever. Ter que. Vamos aos exemplos. Você tem que parar de fumar na frente das crianças. Tu deve. Isso mesmo, terminando com i. Devis mettere di fumare davanti ai bambini. E lei. Agora vamos com ela. Lei. Vamos dar um nome a ela, vai. Vou colocar o nome da minha filha. Beatriz deve fare i compiti prima de uscire. Beatriz tem que fazer o dever de casa antes de sair. Beatriz deve. Terminando com e. Terceira pessoa. Beatriz deve fare i compiti prima de uscire. Então, é io devo, tu deve e lei, ou lui, deve. Tra i verbi più utilizzati in italiano, la settima posizione, il verbo venire. Entre os verbos mais usados in italiano, in sétimo lugar, nós temos o venire, que seria o vir. Vamos aos exemplos. Verbo venire, que seria o vir. Io. Io vengo a escola con l'autobus. Eu venho a escola con o ônibus. Tu, vieni a casa mia. Dobbiamo parlare. Eu vengo, tu vieni. Adesso parliamo di lei ou lui. No caso, lui. Il direttore è venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. Il direttore è venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. O direttore veio no escritório para falar com o chefe, para falar com o chefe da repartição. Neste caso, neste exemplo, o verbo está no passado. Então, está dizendo que ele veio, tá? È venuto. Mas, se eu quisesse dizer que ele vem, no presente, è viene. Então, io vengo, tu vieni e lui, o lei, viene. Em sexta posizione, abbiamo il verbo volere. Em sexto lugar, entre os verbos mais usados em italiano, nós temos o verbo volere, que é o nosso querer. Volere. É um verbo irregular. É muito, muito utilizado. Vemos, está na sexta posição em língua italiana. Mas, agora, você vai ver o exemplo, vai ver que é facinho e vai se lembrar toda vez que precisar usar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha aqui. Esse daqui é o querer, é o querer no sentido de gostaria. Aquele jeito mais educado, mais menos agressivo, menos direto de dizer que você quer algo. É dizer, eu gostaria. Então, olha aqui. Eu posso dizer assim, ó. Vorrei. Vorrei. É eu gostaria. Io vorrei. Vivere. A Firenze. Gostaria de morar em Florença. Nesse caso aqui é uma possibilidade. Mas, você pode utilizar, quando você vai fazer um pedido também, para alguém, para não ser muito diretão. Volho. Você pode usar o vorrei. E, falando em volho, diretona agora. Eu quero. Então, eu vorrei. Eu gostaria. Agora, eu estou sendo diretona. Eu quero. Io vorlio. Volho. Um gelado. Volho. Um gelado. Tu, se fosse você quer um sorvete, é voi. Estou te perguntando. Você quer um sorvete? Voi um gelado? Então, é eu voglio. Tu, vuoi. E agora, a terceira pessoa. Lui ou lei. No caso, vamos fazer o exemplo com lei. Lei. Vuole trovare um lavoro. Ela quer encontrar um emprego. Um trabalho. Lei vuole trovare um lavoro. Então, é eu voglio. Tu, vuoi. E, lui, eu lei. Vuole. Atenção. Olha esse voglio aqui. Não se pronuncia o GL. Então, é voglio. Como se fosse o som do nosso LH em português. É eu voglio. Não é voglio. Ok? Você conhece outras palavras com GL em italiano? Tem muito sobrenome, né? Com GL. Que aí, no Brasil, o pessoal pronuncia GL. Mas, não é. Se é GLI, é esse som do LHI. Então, é LI. Você conhece algum? Me conte aqui nos comentários. Em quinta posizione abbiamo il verbo potere. Em quinto lugar, entre os verbos mais usados, nós temos o verbo potere, que é poder. Vamos aos exemplos? Posso passare alle 17. Posso passar às 17 horas? E eu posso. Estamos vendo todos os verbos no tempo presente, tá? Então, aqui, se fosse tu, é poi. Poi passare alle 17? Você pode passar às 17? Elei. Vamos falar sempre da Beatrice. Não, Beatrice può fare la capriola. Capriola. Beatrice può fare la capriola. Então, é. Io posso. Tu poi. Elei. Eu lui. Può. Beatrice. Può. Può fare la capriola. Ela pode fazer, dar cambalhota. Capriola é cambalhota. Olha só. Neste caso, esse Beatrice può fare la capriola. Significa que ela consegue dar cambalhotas, como eu autorizo Beatrice a dar cambalhotas. Ela pode dar cambalhotas. Mais ou menos como em português, né? Então, em quinta posizione, abbiamo visto il verbo potere. Trai verbi più utilizzati in italiano. Siamo giunti alla quarta posizione tra i verbi più utilizzati in italiano. Nós chegamos na quarta posição, quarto lugar entre os verbos mais utilizados in italiano. E al quarto posto abbiamo, abbiamo, fare. In quarto lugar, nós temos o verbo fare, que é fazer. Vamos aos exemplos. Então, aqui é io. Io ti faccio i miei complimenti. Ti faccio i miei complimenti. Eu te elogio. Eu te cumprimento. Tu? Fai colazione adesso? Fai colazione adesso? Você toma o caffè da manhã agora? Fai colazione adesso? Então, aí eu faccio. Tu fai. E lui o lei? Lui, vamos ver un nome, parece lui. Pode ser domenico? Então, olha aqui, ogni settimana. Domenico fa la torta alemele. Toda semana, o Domenico faz o bolo de maçà. Ogni settimana, Domenico fa la torta alemele. E adesso, eu vou ensinar para você uma expressão com esse fare, que é muito usado aqui e eu acho particularmente interessante e engraçadinha, que é fare il bravo, fare la brava. Você sabe que bravo, brava, significa bom em alguma coisa, né? Significa, é um elogio, né? Fulano é bravo, fulano é brava. Atenção que ele flexiona. Feminino, masculino, singular e plural. Então, é bravo no masculino singular, brave. Brava no feminino singular e no feminino plural, sono brave, terminando com entre. Então, bravo, brave, brava, brave. Ok, a expressão é fare il bravo, fare la brava. O que significa isso? É se comportar bem. Então, por exemplo, la bambina fala brava, se comporta bem na escola. A menina se comporta bem na escola. Por exemplo, em vez de dizer, quem tem dele permesso para estar andando, eu posso te dizer, ok, fare il bravo. Senna tutida. Esqueçado. É isso, legal essa expressão, né? Fare il bravo, fare la brava. Agora, vem cá. Marque aqui nos comentários ou envie esse vídeo para alguém a quem você quer dar esse recado. Se comportar bem. Olha lá, se comporte bem. Fare il bravo, fala brava. Marque a pessoa aqui, ó. E não diga nada. Ou então, mande esse vídeo para a pessoa. Vamos ver o que ela vai te dizer depois. Estamos arrivados à la terça posizione. La terça posizione. Qual é o terceiro verbo mais utilizado em italiano? É o verbo andare. Atenção, esse verbo terceiro mais utilizado em língua italiana é um falso amigo. Porque andare não significa andar, de caminhar. Significa ir. E agora, vamos aos exemplos. Andiamo a vedere qualche exemplo. Verbo andare, que é o verbo ir. Vou até colocar aqui, ó. I, ó. No presente, como fica? Io vado da una amiga. Vado da una amiga. Eu vou à casa de uma amiga. Tu, eu vado, tu vai. Vai ao supermercato questo pomeriggio? Vai ao supermercato questo pomeriggio? E lei, ó. E lei, ó. Lui, ó. Ela, ó. Ele, ó. E, ó. Beatrice, vá. All'università. Io vado, tu vai. Mas de uma função em italiano. Avere, em italiano, significa ter. Pode ser, seja algo físico, né? Na questão de possuir. Como um sentimento. Eu tenho amor por isso, né? É mais ou menos como a gente usa em português. Porém, tem também um outro uso. E a gente vai ver agora nos exemplos. Por que eu coloco entre parênteses? Porque nem sempre você precisa indicar quem, né? Nem sempre você precisa indicar o pronome. Como em português tem uma casa na praia. Em italiano, você precisa dizer eu tenho, né? Em italiano, a mesma coisa. O, una casa, al mare. Já é subentendido que a gente sabe quem é que tem, né? O, io, ó. H não é pronunciado. Esse também é um verbo irregular. Então, é io, ó. Tu hai tanta voglia di studiare. O que que era voglia? Lembra qual verbo que a gente já viu aqui? Lembra o verbo? Volere, né? Então, voglia é vontade. Você tem tanta vontade de estudar. Hai tanta voglia di studiare. Lei, a capito, súbito, cosa, voleva. Assim. Ela entendeu logo o que queria. Alguém queria. Ela entendeu logo o que queria. A capito. A capito. Pois bem. Esse verbo avere. Io, ó. Tu, ai. Lu, io, lei. A. Como você pode ver aqui nesse terceiro exemplo. Aqui nós temos o verbo no passado. Ela entendeu. Por que que eu dei esse exemplo? Para que você se lembre que em italiano há dois verbos que têm um sentido absoluto se utilizados separadamente. Normalmente, normalmente, ele tem um sentido próprio. Porém, eles podem ser auxiliares. Ou seja, ajudar outros verbos a formar novos tempos verbais. Mas, o tempo verbal no passado em italiano, um dos verbos auxiliares, como eu disse, são dois, é o verbo avere. Então, aqui, quando eu quero dizer que ela entendeu, eu entendi, você entendeu, por exemplo, o verbo entender, ele pede esse auxiliar avere. Então, é, então, eu, 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 eu entendi, tu, ai, capito, você entendeu, ou lei, ou lui, a capito. Então, aqui, nesse exemplo, ele está no passado. Ele ajuda a formar o verbo no passado. São vários os verbos que utilizam o verbo avere. Como auxiliar, por exemplo, eu posso dizer assim, o caminato, a gente falou que andar é ir, mas andar no sentido de caminhar é caminare. Então, olha aqui no passado, io o caminato, eu caminhei cinco quilômetros, o caminato cinco quilômetros. Esse verbo é bem importante, como nós vimos, está em segundo lugar entre os verbos mais usados em italiano. E como não poderia ser diferente, quem aqui está em primeiro lugar entre os verbos mais usados em italiano? Quem, 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 quem? O outro verbo auxiliar do italiano, que é o verbo essere, ser. Essere é o verbo mais usado em língua italiana, por esses mesmos dois motivos que nós vimos agora com o segundo lugar, com o verbo avere. Porque, além de um sentido próprio, ele também é um auxiliar, ele ajuda a formar outros tempos verbais, ajuda outros verbos. Entre os quais, o passado, o passado próximo eu fiz, é sempre ou com o essere ou com o avere. Vamos ver alguns exemplos com esse verbo essere em italiano. E ele é um verbo também muito interessante, porque nós vimos, em décimo lugar, nós temos o stare. Quando em português nós dizemos estou feliz, por exemplo, em italiano se usa o essere, então se diz sono felice, que pode indicar ou que você é sempre feliz ou que naquele momento você é feliz. Como que você vai fazer para diferenciar? Normalmente, quando é naquele momento, você especifica, né? Então, por exemplo, sono, sono felice. Sono na persona felice. Eu sou feliz sempre. Em português nós diríamos sou feliz, né? Quer dizer que eu sou sempre, que faz parte da minha personalidade. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, que eu estou feliz nesse momento, em italiano eu vou usar o essere também. Então, eu vou utilizar assim. Sono felice adesso. Sono felice per te. Sono felice em questo momento. Sono felice perché vado a viaggiare. Não significa que eu estou sempre feliz, mas significa que aquela é a minha condição e aí eu explico o motivo, porque eu vou viajar. Em português, nesse segundo caso, usaríamos o stare. No italiano, não tem erro. Você pode usar o essere e vai dar tudo certo. Agora, vamos aos exemplos do verbo essere, que é o ser. Conjugando, como nós dizemos, sono felice e sono, un impiegato e banca. Sou um funcionário de banco. Quer falar sobre profissão? Você pode dizer sono. E o sono, qual é a sua profissão? Quer comentar aqui comigo, para eu te conhecer melhor e você praticar o italiano? Você pode dizer sono un insegnante, sono un avogato, sono un ingeniere, sono... Una casalinga, dona de casa, sono un muratore, um pedreiro e por aí vai. Me conte aqui a sua profissão. Se você não souber, dá um Google aí e procure saber como se diz em italiano. Então, me pergunte que eu te respondo, ok? Então, quando você quer falar sobre sua profissão, por exemplo, você pode... Tem outro jeito, mas tem um outro jeito, mas você pode dizer sono un ou sono una. Tu. Vamos ao tu. Sei. Estado em Itália nel 2020. Sei estado em Itália nel 2020. Você esteve na Itália em 2020. Esse caso aqui é o mesmo que nós vimos anteriormente. Não está no presente, porque ele está junto com outro verbo. Então, neste caso, ele está servindo como auxiliar para formar um tempo passado. Sei estado significa esteve. Esteve, você esteve na Itália em 2020. Mas, se fosse no presente, né? Se eu quiser dizer que você é, por exemplo, aqui no presente. Você é um muratore, um pedreiro. Sei um muratore. Ok? Então, é io sono, tu sei. Ou você está falando no presente, ou você está construindo o verbo, outro verbo, usando como auxiliar no passado próximo, né? No passado em italiano, aquele mais usado. Você usa o verbo, você conjuga no presente. Então, é sempre tu sei. Io sono, io sono stata, tá? Em Itália, nel 2020. Uma particularidade também do verbo stare, quando é presente. Agora, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão. Quando você usa stare... Ah, e quando usar stare ou essere? Existem algumas regrinhas, mas a melhor coisa é você aprender ouvindo, absorvendo o conteúdo, né? Existem algumas particularidades, tipo o verbo de movimento. Mas, a questão que eu quero que você memorize nesse momento é o seguinte. Quando o verbo auxiliar é o essere, o verbo principal, que estará no passado, né? Quando ele tem essa função de auxiliar, ele vai flexionar em gênero e número. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de um lui, dele, masculino, lui. Sei stato. Se fosse Beatrice, seria é stata. Ou tu, né? No caso, você é uma mulher, eu diria sei stata. Então, flexiona. Nós siamo stag. Então, esse verbo principal flexiona quando o verbo auxiliar é o essere. Quando é, por outro lado, o avere. Por exemplo, o caminato. Tu hai caminato. Noi abbiamo caminato. O verbo principal permanece intacto. Não muda. É caminato pra tu. Que noi eu caminato. Tu hai caminato. Lui eu leia caminato. Essa é uma particularidade, mas a gente foi um pouquinho mais a fundo. Porque a gente não consegue ser raso aqui. A gente aprende italiano de verdade. Agora, por exemplo, um outro uso aqui. Lei. Isso daqui está no presente. É em tinta. Lei em tinta. Ela está grávida. É exatamente como eu disse antes. Então, olha só. Aqui nós vemos três usos desse verbo essere em italiano. Um, aqui no presente, você está falando sobre quem você é, quem alguém é. Está classificando, está dando particularidades, alguns detalhes sobre a pessoa. Sono non impiegato di banca. Aqui, nós estamos usando o verbo como auxiliar. Ou seja, pra ajudar outro verbo que está no passado. Sei stato. Sei estado em Itália. Você esteve. Isso é passado. É um verbo auxiliar, esse verbo essere. E aqui, olha aqui. Ela está grávida. Quando muitas vezes utilizamos o estar em português. Em italiano, vamos usar o essere. Na maioria das vezes, essere é muito mais usado que o stare. Tanto é que, nela classifica, aqui nessa lista dos verbos mais usados, o essere está em primeiro lugar. E o stare está em décimo lugar. Então, aqui, tá vendo os três usos desse verbo essere? Você conseguiria formar uma frase com o verbo essere? Me conte aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida sobre isso, não hesite em me perguntar. Mas eu já te adianto o seguinte. O melhor modo para aprender italiano de verdade é na prática. Então, assim, faça, ouça muito, veja muita coisa. E essas informações que você está recebendo aqui nas aulas, nas aulas mais teóricas como essa, porque isso também é importante. Entender um pouquinho o funcionamento de uma língua é importante. Você vai se lembrar da teoria quando você estiver o quê? Praticando, absorvendo conteúdo, ok? E é exatamente sobre a prática de aprender italiano naturalmente, que é a base do evento Vita em Festa. Acesse italiacoanapaula.eu. Lá eu vou te dar muitas informações sobre como aprender a falar italiano de forma natural, definitiva, prazerosa e, com certeza, muito mais rápida que os outros métodos. Porque justamente é natural. Então, você já aprende, já absorve, já começa a praticar. E lá eu vou te dar exemplo prático de como fazer isso. Ou seja, você vai sentir na sua pele o tanto que você vai aprender de italiano somente nessa semana. A inscrição pro evento é gratuita, mas o conteúdo é secreto. Somente quem se inscrever vai ter acesso ao conteúdo. E eu aproveito e já te digo o seguinte. Dois ou mais é melhor do que um. Então, assim, se inscreva e mande também, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Porque vai ser bom, inclusive, pra você poder compartilhar experiências, além do pessoal que já estará lá, né? Que você não conhece, mas com pessoas também que são queridas a você. Com pessoas que você tem contato cotidiano, ou seja, que você já conhece. Então, assim, compartilhe também. Faça um bem, faça um bem. Sem olhar que... Ci vediamo prossimamente. Ci vediamo lì. A Vita in Festa. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.